Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas. Preste atenção no que eu vou falar sobre uma determinada moeda de um cruzeiro. Antes, queria agradecer meus mais de 150 mil inscritos e aquele também que não é inscrito no canal. Alguns que estão sempre participando, comentando, deixando seu like, seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Sou muito grato a todos vocês de coração. Por isso que eu faço vídeos cada vez tentando fazer o melhor, trazendo novidades, a verdadeira numismática, os verdadeiros valores das moedas. Por isso que eu tenho, meu canal está no terceiro ano e por isso que eu tenho pessoas há três anos comigo. Começaram no meu canal junto comigo, quando o meu canal começou lá. Tem gente que foi o segundo inscrito, o quarto inscrito, o décimo inscrito, está comigo até hoje. Porque desconfiam no meu trabalho e isso é muito importante. Então, veja bem, essas moedas aqui de um cruzeiro, pessoal, elas foram conhecidas em 1970, depois pulou para 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978. Agora, veja bem, eu não vou mostrar catálogo, porque hoje eu tenho autonomia para falar sobre valores. Pesquiso não só em catálogo, como na Casa da Moeda, Banco Central. Vejo em catálogos internacionais os valores das moedas, em catálogos internacionais. Sei quanto uma moeda dessa custa nos Estados Unidos hoje, em Portugal, na Alemanha, nos leilões, do Eritage, algumas moedas raras, principalmente essa aqui de um cruzeiro. Sabe qual o ano, pessoal? De 1978. Então, prestem uma atenção no que eu vou falar para vocês. Antes de vocês venderem uma moeda, tenta descobrir, através do ano da sua moeda, a sua quantidade de tiragem, para você ter mais ou menos uma ideia do valor que você pode pedir pela sua moeda. Então, você veja hoje como referência a moeda do real, a moeda mais badalada do momento, mais rara do real, que é a DH de 1998. Ela teve 600 mil peças. Uma flor de cunho estava valendo aí entre 600 e 800 reais. Uma MBC está em torno de 300 a 400 reais. Então, veja bem. Essa moeda de um cruzeiro. Do ano de 1978, que foi o último ano. Na Casa da Moeda, tem 77 mil peças apenas. Gente, 77 mil peças. Então, toda moeda que está abaixo de um milhão de peças, 700 mil, 600 mil, 500 mil, tem que vender, mesmo que ela não esteja bem cotada para a venda. É uma moeda escassa, considerada uma moeda escassa. Tem que ser vendida, no mínimo, no mínimo, por 200 reais, independente do seu estado de conservação. Se for MBC ou Sobeba. Ela falou de cunho, nem se fala. Tem que ser bem mais. Agora, moedas abaixo de 100 mil peças. Pessoal, moeda abaixo de 100 mil peças. Tem que ser vendida, no mínimo, no mínimo, por 500 reais. Não se vende a moeda igual a essa de 78, né? 77 mil peças só. Isso porque consta que foi fabricado isso. Mas, em 78, quando ela foi lançada, ela começou a lançar essas moedas, entrou pela moedinha do café. Mudou as moedas. Então, não saíram todas. Então, essa moeda aqui é uma moeda rara de 78. Então, das 77 mil peças, talvez, entrou em circulação menos que 50 mil peças. Então, a dica que eu estou dando para vocês, não vendem suas moedas antes de descobrir seu real valor. Principalmente a quantidade de tiragem, moedas abaixo de 100 mil peças. Não pode ser vendida de hipótese nenhuma por menos de 500 reais. São moedas raras. Ok, pessoal? Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.